Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta Aprendendo a Orar Em Efésios capítulo 6, versículo 18, lemos palavras que colocam uma importância tremenda na oração. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Quando paramos para pesar o significado destas palavras, Então, notamos a conexão em que elas são encontradas. O Filho de Deus inteligente é levado a dizer Eu tenho que orar, orar, orar. Eu tenho que colocar toda a minha energia e todo o meu coração em oração. Não importa o que mais eu faça, eu tenho que orar. A versão revisada é mais forte do que autorizada e diz Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito E vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Note os todos, com toda oração, em todo o tempo, com toda a perseverança, por todos os santos. Note a força das palavras, oração, súplica, perseverança. Note mais uma vez a forte expressão, vigiando, Que literalmente é, estando alerta, não dormir. Paulo entendeu a preguiça das pessoas, e especialmente a preguiça para a oração. Geralmente oramos de forma preguiçosa. Geralmente a igreja e os indivíduos começam a busca por uma grande bênção em oração. E de repente param, não persistem, desistem. Eu queria que estas palavras, sejam vigilantes em oração, pudessem queimar em nossos corações. Eu queria que este versículo inteiro pudesse queimar em nossos corações. Mas por que esta oração constante, persistente, vigilante e vencedora é tão necessária? Letra A Primeiro, porque existe o diabo. Ele é astuto, tem poder e nunca descansa. Está sempre querendo a queda dos filhos de Deus. E se os filhos de Deus tornam-se negligentes em oração, o diabo alcança seu objetivo. Este é o pensamento do contexto. O versículo 12 de Efésios, capítulo 6, diz, Em seguida, Vemos uma descrição de diferentes partes da armadura de um cristão, que nós precisamos vestir se quisermos prevalecer contra o diabo e suas grandes persuasões. Então Paulo chega ao clímax, no versículo 18, dizendo que devemos orar por todas as coisas. Uma oração constante, persistente, incansável e vigilante no Espírito Santo. Ou então, todas as coisas darão em nada. Letra B Mas contém o segredo da pobreza e a falta de poder da maioria dos cristãos. Negligência em oração. Por quê? Muitos cristãos perguntam, Eu faço tão poucos progressos em minha vida cristã. Negligência em oração, Deus responde, Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Por quê? Muitos ministros perguntam, Eu vejo tão poucos frutos em meus trabalhos. Novamente Deus responde, Negligência em oração. Você não tem porque não pede. Por quê? Muitos professores de escola dominical perguntam, Eu vejo tão poucas pessoas em minhas aulas de escola dominical. Deus continua respondendo, Negligência em oração. Você não tem porque você não pede. Por quê? Ministros e a igreja perguntam, A igreja de Cristo se posiciona tão pouco, Contra a descrença e o engano do pecado e do mundo. Mais uma vez ouvimos Deus responder, Negligência em oração. Você não tem porque não pede. Letra C A terceira razão para uma oração constante, persistente, vigilante e vencedora É que aqueles homens que Deus separou para serem um padrão para os outros cristãos, Os apóstolos, Tinham a oração como a coisa mais importante de suas vidas. Quando as numerosas responsabilidades da igreja vieram sobre eles, Eles reuniram todo o grupo de seguidores e disseram, Não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de confiança, Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, E nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho De anunciar a palavra de Deus. É evidente pelo que Paulo escreveu às igrejas e aos indivíduos sobre oração, Que muito de seu tempo, força e pensamento era dirigido para a oração. Todos os grandes homens de Deus fora da Bíblia têm sido homens de oração. Eles se distinguiam uns dos outros em muitas maneiras, Mas em uma coisa eles se pareciam. Letra D Mas ainda há uma razão mais pesada para esta oração constante, vigilante e vencedora. É que a oração ocupava um lugar e tinha um papel importante na vida de Nosso Senhor Enquanto esteve na terra. Veja, por exemplo, Marcos capítulo 1, versículo 35 De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. O dia anterior tinha sido muito cansativo e movimentado, Mas Jesus abreviou suas horas de sono para que pudesse levantar mais cedo E se entregar ao seu tempo de oração. Veja novamente em Lucas capítulo 6, versículo 12 Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Nosso Salvador achou necessário passar a noite toda em oração. As palavras orar e oração são usadas pelo menos 25 vezes Conectando-se aos relatos contidos nos quatro evangelhos sobre a vida de Jesus E sua oração é mencionada em lugares onde estas palavras não são usadas. Evidentemente, a oração tomava de Jesus muito tempo e força E um homem ou mulher que não passa muito tempo em oração Não pode ser chamado de seguidor de Jesus Cristo. Letra I Existe outra razão para uma oração constante, persistente, vigilante e vencedora Que parece ser até mesmo mais forte do que isso. Literalmente. Oração é a parte mais importante do ministério atual de Nosso Senhor. O ministério de Cristo não acabou com sua morte. Seu trabalho aqui terminou, mas quando ele ressuscitou e voltou para a destra do Pai, Ele começou um outro trabalho para nós, tão importante quanto o que havia feito antes. Isso não pode ser separado do seu trabalho anterior, pois necessário para completar nossa salvação. Através deste trabalho, ele completa nossa salvação. Lemos em Hebreus, capítulo 7, versículo 25 E por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele. Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Este versículo nos diz que Jesus é capaz de nos salvar, não apenas em partes, mas totalmente, completamente, com absoluta perfeição. Porque ele não morreu por acaso, mas para que todos pudessem viver. O versículo também nos diz para qual propósito ele vive agora. Para pedir a Deus, em nosso favor, para orar. Orar é a principal atividade dele nesses dias. É pelas suas orações que ele nos salva. O mesmo pensamento pode ser encontrado no desafio marcante e triunfante de Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 34 Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. Ele pede a Deus em favor de nós. Se temos comunhão com Jesus Cristo em sua obra atual, precisamos passar tempo em oração. Precisamos nos entregar a oração por constante, persistente, vigilante e vencedora. Eu não conheço nada que tenha me impressionado tanto quanto a importância de orar em todo o tempo, constantemente, considerando isso como a principal atividade de meu Senhor que ressuscitou. Eu quero ter comunhão com Ele. E tenho pedido ao Pai que não importa o que Ele me peça, que em todos os momentos eu possa ser um intercessor, um homem que saiba orar e que passe muito tempo em oração. O ministério de intercessão é um ministério glorioso e poderoso, e todos nós podemos ter parte nisso. O homem ou mulher que por motivo de doença está longe da comunhão com os irmãos pode ter parte nisso. A mãe ocupada, a mulher que cuida de seus afazeres domésticos, podem ter parte nisso. Ela pode orar pelos santos, pelo seu pastor, pelos não-salvos e pelos missionários. Enquanto está manuseando o sabão e a água na pia, ela não se dá conta disso e ora. O homem de negócios ocupado pode ter parte nisso, orando entre suas tarefas do dia a dia. Mas é claro que podemos, se mantivermos um tempo constante de oração, separar tempo e muito tempo para estarmos no lugar secreto a sós com Deus para orar. Letra F A sexta razão para uma oração constante, persistente, vigilante e vencedora é que a oração é forma apontada por Deus para que possamos receber misericórdia e obter graça para ajudar em tempos de necessidade. Hebreus capítulo 4, versículo 16 É um dos versículos mais simples e doces da Bíblia. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Estas palavras nos mostram claramente que Deus nos apontou uma forma pela qual podemos buscar misericórdia e obter graça. Esta forma é a oração. Uma forma ousada e confiante de nos aproximarmos do trono da graça. O lugar mais santo na presença de Deus. Onde nos simpatizamos com o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que entrou em nosso lugar. Versos 14 e 15 Precisamos de misericórdia e graça, ou toda nossa vida e esforço serão um completo fracasso. Oração é a forma pela qual obtemos isso. Existe uma graça infinita à nossa disposição, e conseguimos isso pela oração. Se pudéssemos entender a plenitude da graça de Deus, que é nossa, sua altura e profundidade, largura e amplitude, tenho certeza que poderíamos passar mais tempo em oração. A medida de nossa apropriação da graça é determinada pela medida de nossas orações. Quem não sente que precisa de mais graça? Então peça por isso. Seja constante e persistente em seu pedido. Seja desesperado e decidido em seu pedido. Deus se agrada quando pedimos a Ele, pois isso mostra a fé nele, e Ele se agrada com nossa fé. Por causa de nossa insistência, Ele nos levantará e nos dará o que precisamos. Lucas capítulo 11, versículo 8 Quando conhecermos seus rios transbordantes, iremos conhecer sua misericórdia e graça. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.